Ahihan Mercado T.B. Silarang, resulta que hoje que não se sambalun la salva. Incêndio que Mercado T.B. Silarang, mais ou menos, ia tucu-sia ali um minuto tolo nulo loron. Tamba dúna estudante, se iran e beco-se, ia ar e Mercado Laraang, su no Lílin, mais behalu-han a mate, no ne Lílin na benho de continuar lastroba negociante, se iracelupne Kioske, ia ne be se sambalun no uma ahihan. Viti Melidia Guterres Hatete, ahihan ne hauhu-husia estudante siran yakos, noto bafatin tamba estudante sirasai hotu, bahalwati vida dia eskolanian. Pastis Melidia Guterres Hatete, ahihan ne hauhu-husia turite doesntodoӽ, mas com menos, ia se não hane em Canada. Mas com menos, ia se através da mesma álbeid vida plates, 万ero pedir am legado para fora, alb等しく chamam de contrat Echo Air Force Backpapmana. Se inscreva no canal. O que é isso? Estudante Basilio Hattete, Estudante Basilio Hattete, A gente não tem muito tempo, mas não tem muito tempo, mas não tem muito tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL